Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo de hoje que vai ser e hoje eu vou trazer mais um truque revelado para você para isso nós vamos precisar aqui de uma materialização uma caneta e a gente vai pensar também de uma moeda vamos lá então para mais esse truque super legal e facinho para você fazer eu tenho aqui minha caneta mágica e vou fazer essa moedinha aqui desaparecer e é um, e é dois, e é três e a moeda desaparece diante dos seus olhos mais uma vez, é um, é dois, é três e ela desaparece bom pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como é que faz esse truque super legal e super fácil mas para você descobrir como é que faz esse truque eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar e ver como é que é a revelação bora lá, estou esperando vocês então na revelação da caneta mágica para desaparecer a moeda